Boa tarde, Sr. Jean, como vai? Boa tarde, Sr. Cris. Como vai você? Saudações... Eu vou bem, hein? Saudações pra você também. Olha só, nós chegamos aqui numa área nova e... Bom, você vai me guiar aí, porque você já veio aqui, passear? Não. Cris, eu tenho que te contar uma história. Countar uma história? Countar... Countar vem do verbo... Hashtag, countar em strike. Countar strike. Não, eu vou te contar uma história aqui. Tá, vamos andando enquanto você vai contando. A primeira vez que eu vim aqui nessa área, eu vim pra ver o que tinha aqui. E eu vim com o meu lindo dragãozinho. A hora que eu cheguei no Zeppelin, eu fui descer do Zeppelin com o meu dragão, achando que ia voar de boa. Bum, cai no chão. Vixi... Eu quase morri, velho. Ó, a gente tem que matar algum bicho aqui, ó. Esse lobo aqui, ó. Sim, deve ser esse Warg aqui mesmo. Mata esse Warg. Mata ele e usa a skill da Quest. Sim, é isso mesmo. Olha! Saiu um lobinho. Ah, não contou pra mim não, deixa eu ver. Pra mim também não contou. Calma, não contou. Saiu um lobinho. Saiu um lobinho, mas não contou. Olha aí. Saiu um lobinho também. Oi! Que isso? Eu tenho um lobinho. Você tem um lobinho? É o guardião. O guardião pra que a gente tem que fazer agora? Não sei, vamos matar mais. Será que tem que matar mesmo? Não sei. Mas calma aí. Vai, morreu. Vamos usar o negócio da Quest nil de novo. Agora não vai funcionar. Funcionou. Funcionou? Não. Eu acho que não tem que matar então, hein. Pera aí. Então vamos ver. Capturar. Alvo inválido. Alvo inválido. Então não é ele, não. É não? Não. Tá dando alvo inválido. Deve ser esses passarinhos aqui. Então vai. Opa, cadáver de renegado. Ah, tá. Alguém morreu aqui. Morreu alguém aí. Opa, cadáver de renegado é isso? É isso? Sim. Olha lá, tem um... Tá com esse. Opa! Sai! Não se aproxima. São Hunter altamente qualificado. Não vai? Não vai. Do inferno. Guerras do São Inferno. Vamos ver esse passarinho então. Não vai. Nenhum deles. O que? Passarinho. Morre aí. Vai. Vá, tu coitado. Ah, o lobo tá vindo já. Já morre o lobo. Vai. Ok. Cabe carne. Aqui, ó. Cadáver renegado. O que tem que fazer com ele? Dá quest guerra são Inferno. Ah, tá. Queimei ele. Aí sim. Taquei fogo. Você fez também? Sim, eu já fiz um. Aqui tem mais um. Vamos ver. Que aí. Ah, conta pra mim também. O que você tá fazendo? Sai foguinho. Que da hora. Eu só posso queimar de novo. Não. Já queimou, Cris. Já queiram queimar quantas vezes esse treco. Opa, calma aí. O lobo tá atacando. Sim, o lobo ajuda. É o guardião, mãe. Ele tem que guardar nós. Saquei. O que é que é que é ali? O que lá também é? Cadáver de aliado. Hã? Cadáver da aliança? Deixa eu ver se é isso. Sim, é esse. É esse aí mesmo. Ó. O alto executor mandou que eu usasse os cachorros para aparejar batedores inimigos. Mas vou lhe dizer uma coisa. Meus cães pestilhentos não vão a lugar algum de barriga vazia. Acho que a gente tem que dar comida para esse cachorro aqui, né não? Como assim? Alvo inválido. A gente tem que dar comida para alguma coisa. Tá falando que não vai a lugar nenhum de barriga vazia. Mas já veio aqui. Tá de barriga cheia agora. Por que não contou? Na verdade essa jaula era para liberar só. A gente não precisava usar em outra coisa. Tanto que você pode recolher ele aí. Então a gente vai fazer alguma outra coisa então depois. A gente tem que fazer alguma outra coisa. Sim. A gente precisa alimentar. A gente precisa alimentar ele. Esse nosso pet aqui. Calma aí. Agora com o que? Eu não sei. Sim, descobri. Combatente, incinerado, cão pestilento, bem alimentado. O que você fez? Tem alguns bichos que você mata que dropam uma carne dourada de quest. Carne dourada? Eu acho que é esse aqui. Vamos ver. Ah, é o passarinho. O passarinho. O passarinho? Cadê você? Sim. Joga eles aí no chão. O que passarinho? Ah! Achou. Tá muito longe. É você aí. Cris, eu não consigo acertar isso não. Dá dash lá, pô. O passarinho caiu aqui. Deixa eu ver se tem uma carne. Ah, tem uma carne. Ah, eu tenho duas já. Então, peraí. É só clicar. Cliquei. Contou você também? Sim, contou. 3 de 5. 4 de 5. Tá em love. A Petúnia vai ficar com ciúmes. Não vai não, cara. Aliás, cadê ela? Ele fala nisso. Peraí. Ela tava aqui, agora há pouco. Ela foi embora de ciúmes. Sim, viu? Falei, Cris. Você não pode fazer isso com a coitadinha. Vai, derruba isso aqui, Cris. Derruba. Derruba aqui. Por favor. Derrubei uma aqui. Caiu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem? Caiu. Pronto. Que isso. Aí sim, hein? Petúnia. Quer ver a Petúnia ir embora? E agora? Cadê? Não. Eu queria ter o poder de mandar a Petúnia ir embora. Ok. Sabe que eu tenho dois pets? Você só tem um? Sim, amor. Ó, combatente caído. Falta dois ainda. Combatente caído. Ah, um aqui. Vamos tacar fogo nele aqui. Cris, você não entendeu ainda. O meu pet é boladão. Não importa se eu tenho só um. Eu tenho um boladão e tenho... Não sei não, cara. Acho que a Petúnia... Eu sou mais a Petúnia, hein, cara. Esse daqui, ele tem patos de fogo. A Petúnia tem patos de fogo? A Petúnia tá comigo desde... Desde que eu era apenas um morto-vivo do level 1. E agora você é o quê? Agora sou um morto-vivo do level 72. 73. É mesmo, 73. Ok. E agora? Vamos lá entregar essas pets e ver se manda alguma coisa aqui perto. A Petúnia não quer fazer a outra? Vamos fazer a outra lá. Vamos fazer a outra, então. A nova peste é pra ir longe daqui? Não, não é muito não. Pega o cavalo aí. Uai. É meio do caminho? O quê? Apesar que esses bichos aqui, será que eles vão morrer, cara? Eles morrerem? Será que esses bichos morrem? Eu acho que quando a gente entregar a quest, eles vão sumir, hein. Ah, então vamos entregar a quest primeiro. Que aí a gente entrega e eles somem. Sim, vamos entregar, vamos entregar. Vai que eles morrem aqui. Cadê? Onde você tá indo? Pra cá. Sim. Não, mas se... Se eles sumirem é só a gente usar a joula de novo. O que é agora? Não, mas vai que tem que completar novo. Vai que buga. É, só entrega, só entrega. Eu entreguei e peguei aí também. Entreguei. Tchau, não precisa me sentar dentro do cara. Neste espaço. Você é muito espaçoso. Ah, é quem fala. Você tava lá com o cavalo em cima do cara também. Não, você tava assim, ó. Uff, lá dentro. Não consigo clicar nele. Não, eu tava assim, de ladinho aqui. Aham, sim. Você já vai lá e... Entra lá. Pô, eu sou o cara. Agora, olha lá. Vai lá, o cavalo de três cabeças vai, Cris. Tira a foto do cavalo de três cabeças. Opa, eu virei de ré. Não. Vai. Ai, meu cavalo é burro. Isso. Cris, calma aí. Para de mexer, vagabundo. Eu não tô mexendo. É tu que tá mexendo esse lobo aí. Não. Calma aí, esse cara tá mexendo sozinho. Não tá, ele tá parado. É você que tá mexendo. Então vai. Aê. Ai, que da hora. Vamos lá. Olá. Então vamos lá fazer esse aí. Qual que era mesmo que a gente ia fazer? É, a nova peste. A nova peste. Esse pede de peste. Vamos ver se essa aí... Esse pede de peste não é aquela quest peste que fica dois mil anos para achar o negócio. Eu acho que não, né? A área dela é pequenininha. Opa. O que é isso? Eu vi um negócio amarelo ali. Amarelo? Daí você tenta atirar em alguma coisa. Aqui lá é um NPC. Ó, ó. Aqui o recipiente aqui. O que é isso aí? Tem um cara aí do teu lado, Jean. Sim, tu mata nele. Arebenta ele. Aqui, ó. Tem um recipiente aqui. Mata aí que eu vou matar esse bicho. Ah, eu peguei. Contou pra você também? Não. Puts. É quest de peste mesmo. É peste. É peste. Mas os bichos são fraquinhos. Ah. Ah. Olha, dentro da água tem também. Só tem um só, né? Oh. Não, tem debaixo da água, no fundo. Tem? Tem. Que da hora. Vai lá que eu tô matando os bichos aqui em cima. Tem um monte aqui em cima também dentro do barco. Nossa. Eu fui dar um dash, bem dash num bicho que tava lá no escalfoneiro do Judas. Não era o bicho que eu queria dar dash? Pô, cadê? Ah, vai ser paciência aqui. Eu podia jurar que eu vi um... Ah, tá ali. Ah, agora eu não consigo entrar. Ah, entrei. Uh, que maneiro, cara. Ah, tem que... A quest que seria de peste não é tão da peste assim. É, não é tão da peste. Pelo menos é... Aí tem que volta, né? É ruim quando é item que tem que dopar. Putz, aí fica esperando um mau tempão. Tubarão. Mentira. Sério. Mentira. Vem cá na proa. Eu sei que tem tubarão, eu tô vendo. Mas não, quer dizer, eu não tô vendo. É uma orca, na verdade. Eu tô na popa. Você tá embaixo ou em cima? Eu tô na popa, atrás, no fundo do mar. Olha o tubarão lá dentro, moleque. Tem um tubarão mesmo. Tem um tubarão. Tubarão martelo. Aí, ajuda com você aí, Cris. Você tá vendo? Aqui, atrás de você. Como atrás de mim? Olha lá dentro, olha lá dentro. Vamos matar o tubarão, vai. Beleza. É martelo. Ah, vamos matar, ele é fraco. Eu vi uma orca ali, lá no fundo. Olha. Você vai pôr alguma coisa aí, legal, hein? Um item, viaculizou a ser equipado. Ó. É legal, hein? Tá, vou pegar também, tá, valeu. Pode ficar aí, não quer, irmão. Eu sempre coloco esse negócio pra vender, nunca vinde. É que você põe um preço muito caro, né, gente? É claro, eu ralei pra pegar isso aí. Sim. Cadê aquele negócio de ficar submerso 20 horas? Não tenho mais, eu também nem lembro. Mas como é que é ele? Era um frasco, tipo... Aquele... Pai, deixa eu ver a água que eu estou morrendo aqui, já. É que aqui embaixo está dupando muito, cara, o barril. Sim, eu estou vendo. Já estou 5 de 10. Estou 7 de 10 aqui, ó. Cuidado, Cris. Tem um cara de caveira aí, ó. Pagabundo. Que susto, velho. Agora eu assustei. Tu for caveira, eu falei, pronto. É um level 90 que está vindo aqui, papá. Mas nem de caveira não, Cris. É, nem de caveira, é verdade. Deixa eu respirar aqui. Cris, usa o Nublanuca lá, você tem? Quem? Para virar caveira. Eu não tenho mais, Té, que está tudo no meu banco. Você respira embaixo d'água por 10 minutos. Bem útil. Eu não tenho. Como é que é o desenho dele? Um frasco azul. Poção de respiração... Ah, eu achei! Poção de respiração aquática. Mas eu tenho um, né? Não vou gastar. Gastei, vai fazer o que com isso? A gente já está conhecendo faz 3 anos. Eu vou deixar... Eu vou deixar para o... Falta pouco, pô. Falta só 3. Esse tubarão tem aqui ainda. Um monte de coisa que eu já não pegou. Eu não. Não vou pegar nada do tubarão aí, não. Parece que você está vivo ainda. Falta 2. Pronto. Achei um aqui. Completei. Nossa. Falta um para mim aqui. Se estiver faltando, vem na proa que tem um monte. Eu estou aqui. Eu não gosto da proa. A proa me lembra momentos ruins da minha vida. Então eu estou aqui na polpa. Ok. Completei também. Então vamos embora. Você completou na polpa, eu completei na proa. Ah, tem um bicho me batendo aqui ainda. Já peguei os negócios que eu queria. Não precisa me bater mais não. Capuz. Tem cura e você... Nossa, eu sou equipado. Eu vou pegar. Vai, pega aí. Você vai ser o cara do dinheiro. Não vou ficar pegando isso não. Você que vai colocar para vender lá, criança. Eu quero vender esses tecos. Tudo teco velho. Sim. Eu vou sair banal. Leve 67. Quem vai querer um teco desse? Sim. Cheio de item bolado do PVP já, né? Sim. Se item bolado do PVP, o cara vai ali 2 segundos e pega o item da hora. Eu dei a quest. Tá lá do plano. Como é que você cortou o caminho aqui? Não sei. Eu não cortei o caminho não. Vamos vagabundo. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Deixe seu comentário, seu favorito. Curta a nossa fanpage lá no Facebook. Siga a gente também nas outras redes sociais, como o Google Plus e o Twitter. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Falou. Tchau. Tchau.